Música Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica muito, mas muito importante aí Bacana pra todo mundo, que é como você faz pra ter dois passes premium Aqui ó, dois passes premium pagando um único VIP, ok? Um único assinatura VIP Pra quem não sabe, o VIP aí quando você compra por R$14, ele inclui um passes premium, ok? Ele já inclui aí o VIP dura um mês e também um passes premium, né? O passes premium dura um mês Mas no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que você faz pra ter dois passes premium pagando um único VIP Você vai pagar um único VIP e você vai ter dois passes premium, beleza? Mas isso exige um pouco de você, ok? Tipo assim, se você é uma pessoa que não faz muita lenda, se você não joga muito Talvez possa ser um pouquinho difícil pra você conseguir Mas no dia que eu vou estar explicando agora Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante E ativa o sininho pra você não perder o vídeo, ok? E compartilha também o vídeo pra todo mundo tá sabendo aí dessa dica muito importante Beleza? Então vamos lá Primeiramente, eu vou aqui na minha galeria, né? Aqui ó, na galeria Eu até separei aqui o mês de maio e de junho Pra mostrar aqui pra vocês como um exemplo Beleza? Então vamos lá Bom, primeiro eu peguei aqui a caneta, né? Pra... uma canetinha, um negocinho aqui pra vocês verem Como é que é que faz aí É... pra vocês identificarem, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo É no dia 25, beleza? E ele tá sendo postado no dia 27 Tranquilo Pra... eu vou primeiro começar uma dica aqui Pras pessoas que não jogam muito É... não faz muita lenda por dia, beleza? Ó, primeiro o mês que começou aí na sexta-feira Tranquilo Aí não... se você não faz muita... É... pra você ter dois passes Eu não recomendaria você comprar aí o VIP no primeiro ou no segundo dia Tranquilo? Porque aí, quando for a virada do mês No próximo mês Você basicamente só vai ter o mesmo passe e vai acabar o VIP Mas lembrando pra quem tá comprando o VIP pela primeira vez Você vai ter dois meses Ou seja, você paga o primeiro e ainda tem um mês grátis Mas... eu não... eu não tô falando do VIP Eu tô... esse vídeo aqui é pra... como você faz pra ter dois passes prêmios Comprando um único VIP, beleza? Então vamos lá Eu recomendaria para as pessoas que não jogam... não fazem muita... Muita lenda, assim, por dia Eu recomendo você comprar no meio do mês Ou seja, mais ou menos aqui, ó... Entre o dia 12, 13, 14 e 15, ok? É mais ou menos aí no meio do mês Eu tô colocando por base Porque aí, quando for a virar, ó... Se você comprar no dia... por exemplo, no dia 14 Ok? No dia 14 aqui, ó... Vocês estão vendo? No dia 14 Aí você vai ter o passe prêmio É... esse mês... desse mês, né? E o VIP Aí você vai ter o dia 14 até o dia 31 Para terminar... pra conseguir chegar em 50 mil pontos Beleza? Então você tem aí do dia 14 a dia 31 Pra você fazer 50 mil pontos E conseguir o primeiro passe O primeiro passe já tá concluído E... porque o VIP, ele durou um mês Então... Quando for aí, ó... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui Beleza Quando for, ó... no dia 14, né? Bom, aqui... Vamos chegar em junho agora For no dia 14 de junho É que vai acabar aí o seu... é... o seu VIP Então, quando acaba o VIP, acaba o passe Ou seja, você aí vai pegar... Olha aqui, ó... você tem o dia 1º Até o dia 14 pra... já... já começa o segundo passe, ok? Aqui já é o segundo... o outro passe prêmio Que você tem aí do dia 1º até o dia 14 Pra terminar aí o seu... segundo passe Eu espero que vocês tenham entendido aí Mas, é... isso vale... por... por... até, ó... Você comprar no dia 15 Você vai ter o... até o dia 15 do outro mês Ou seja, você tem, ó... Comprou o VIP em junho Você tem até o dia 30 pra finalizar o primeiro passe prêmio Beleza? Primeiro passe prêmio E quando for no mês de julho Vai começar o segundo... o segundo... Que o VIP, ele dura um mês Pra quem não sabe Ou seja, você tem o dia 15 de junho Até o dia 15 de julho, pessoal Então você tem aí um mês E pega aí o mês de junho e de julho Beleza? Eu espero que vocês estejam compreendendo aí A minha explicação Porque eu não sei se eu explico muito bem Mas aí você tem aí... Basicamente você tem dois passes prêmio Comprando em um... Em um único VIP, ok? Eu espero aí que vocês tenham entendido Deixa o like, tá? Que é muito importante essa dica aqui E tipo assim... Eu recomendo fazer isso Comprar aí o passe Se você não joga muito Se você não faz muita temporada É temporada não Se você não joga muita lenda, no caso, né? Pra quem não sabe Uma lenda é 10 mil pontos Ou seja, não tem o passe Ó, deixa eu voltar pro jogo aqui Ó, vamos voltar aqui pro jogo Beleza? Olha aqui O passe prêmio, temporada, né? Aí você tem aí Ó, chegando aqui É... Tem aqui... Ah, vocês sabem, né? 50 mil pontos Ou seja 50 mil pontos É em lenda Mas pra quem não sabe 10 mil pontos É uma lenda Depois que você chega em lenda Aí é que eles Contabilizar 60 mil Você subiu mais uma lenda Então você tem aí Ó, no caso Tem 6 dias aqui Pra terminar Essa... Essa... A temporada, né? Se você comprar o VIP É... Hoje No dia que eu tô gravando esse vídeo Você tem 6 dias e 15 horas Para terminar ele E você ainda vai pegar O próximo mês Aí É... O próximo mês Até o dia 25 No dia que eu tô gravando esse vídeo É no dia 25 Você tem até o dia 25 Do outro mês Pra terminar o próximo passe Ou seja, você tem 2 passes prêmio Eu espero que vocês tenham compreendido aí Mas antes Vamos jogar aqui É... Uma... Uma copinha, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa bastante like Eu espero que vocês tenham entendido Ou seja Espero que vocês tenham compreendido Porque Pra quem não... Pra quem não... Não joga muito Eu recomendo Jogar muito que eu diga É... Jogar, tipo Chegar em lenda e tal Eu recomendo você comprar o passe O VIP, no caso O passe não O VIP No dia 15 No meio do mês Mais ou menos No dia 14, 15 Ou 16 Beleza? Porque você comprando no dia 15 Você tem até Você tem um mês VIP Um VIP dura um mês Aí você tem até o dia 15 Do outro mês Você tem 15 dias Mais ou menos, né? Que um mês dura 30 dias É... Por aí É mais ou menos isso Tirando fevereiro Mas a gente tá Eu tô botando aí É... Um mês 30 dias Você tem aí 15 dias Pra terminar O primeiro passe, né? Uma... Primeiro passe E aí Quando for no outro mês Você vai ter aí 15 dias Para terminar O próximo Passe prêmio Cara Então isso ajuda demais Aí principalmente Se você quer ganhar Mais recompensas Ou também Se você não tem muito dinheiro Porque você comprando Um mês VIP É... Desse modelo aqui Que eu tô falando pra vocês Não no dia primeiro Mas assim No meio do mês Mais ou menos Beleza? Aí você vai ter aí Dois passes prêmio Beleza? Então vamos lá Vamos terminar Jogar mais uma copinha aqui, né? Bom, espero que vocês tenham gostado Tá? Esse vídeo aqui Eu tava querendo trazer muito Faz um bom tempo aí Que essa dica aqui É bastante importante E principalmente para Quem... Quem quer Principalmente para quem É... Quer economizar Tipo assim Porque você gastando O que? 15 reais Pra ter dois passes prêmio É muito bacana Eu espero Que a Fingersoft Não tire isso Porque isso aí Eu... Porque tipo assim Quando você passa um mês O VIP dura um mês Isso não tem como tirar Agora o passe prêmio Eu não sei Se vai... Se eles vão ter Alguma forma de tirar Mas eu acho que não Eu espero que não Mas... Eu espero muito Que vocês tenham entendido Beleza? É... Você comprando aí É... Você comprando um Um VIP Tendo dois passes prêmio Pessoal Isso é muito bacana Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se você tiver alguma dúvida Beleza? Comenta aqui embaixo também Que eu posso estar respondendo aqui Ou me manda mensagem também No Discord Instagram Todas as informações Estão aqui embaixo E lembrando Eu estou fazendo o desafio dos amigos Já está aí Sendo preparado Estou fazendo vários desafios Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Beleza? Bom Vou finalizar mais um vídeo aqui Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Nos comentários E é isso Valeu, falou E até a próxima Tchau Tchau